Quero um beijo teu, quero um beijo dela Só quero mais um beijo atrás da capela Quero um beijo teu, quero um beijo dela Se ela me dá um beijo, eu vou sonhar com ela Foi numa festa da aldeia Onde eu a encontrei Com os seus lábios vermelhos Logo me apaixonei Fomos atrás da capela E eu quero uma cama em cria Vem, dá-me o teu beijinho Dá-me o teu carinho e é com alegria Vem, dá-me o teu beijinho Dá-me o teu carinho e é com alegria Quero um beijo teu, quero um beijo dela Só quero mais um beijo atrás da capela Quero um beijo teu, quero um beijo dela Se ela me dá um beijo, eu vou sonhar com ela Quero um beijo teu, quero um beijo dela Só quero mais um beijo atrás da capela Quero um beijo teu, quero um beijo dela Se ela me dá um beijo, eu vou sonhar com ela Estou aqui para vos contar Hoje ninguém acredita Seus olhos são cor do mar Essa mulher é tão bonita Ela é mesmo uma braça É quem eu mais queria Vem, dá-me o teu beijinho Dá-me o teu carinho e é com alegria Vem, dá-me o teu beijinho Dá-me o teu carinho e é com alegria Quero um beijo teu, quero um beijo dela Só quero mais um beijo atrás da capela Quero um beijo teu, quero um beijo dela Se ela me dá um beijo, eu vou sonhar com ela Quero um beijo teu, quero um beijo dela Só quero mais um beijo atrás da capela Quero um beijo teu, quero um beijo dela Se ela me dá um beijo, eu vou sonhar com ela Quero um beijo teu, quero um beijo dela Só quero mais um beijo atrás da capela Quero um beijo teu, quero um beijo dela Se ela me dá um beijo, eu vou sonhar com ela Quero um beijo teu, quero um beijo dela Só quero mais um beijo atrás da capela Quero um beijo teu, quero um beijo dela Se ela me dá um beijo, eu vou sonhar com ela Quero um beijo teu, quero um beijo dela